E hoje, completam 15 anos da morte da engenheira Patrícia Amieiro e a família ainda aguardam um novo júri popular dos policiais envolvidos. Reviver aquele 14 de junho ainda é difícil para Tânia Amieiro, mãe de Patrícia Amieiro, desaparecida em 2008. Falaram que era um acidente, então para mim vai ver que o carro caiu, ela foi varada por algum ato, né, está desacordada. E eu gritando por ela, o meu filho pegando o jet ski, procura pelas pedras. Patrícia desapareceu depois que saiu de uma festa na zona sul do Rio. A conclusão do Ministério Público e da Polícia Civil foi que o carro dela foi alvo de disparos na saída do túnel do Joá, depois de ter sido confundido com o veículo de um traficante. O corpo nunca foi encontrado. Em 2019, dois PMs foram condenados por fraude processual e outros dois absolvidos. A defesa da família Amieiro recorreu. E no ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio decidiu que os policiais militares deveriam passar por um novo júri popular. Mas para isso acontecer de fato, ainda é preciso uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Justiça pode anular a decisão do júri em decisões manifestamente contrárias à prova dos autos. Se isso não estaria violando a soberania dos vereditos estabelecida na Constituição. O caso da Patrícia é suspenso à espera dessa deliberação. Os advogados da família querem que Marcos Paulo Nogueira Maranhão, William Luiz Nascimento, Fábio Silveira e Marcos Oliveira sejam julgados por homicídio. Os policiais militares negam o crime. A defesa dos policiais usa de recursos atrás de recursos para atrasar o processo. A possibilidade de um novo júri popular pode causar uma reviravolta no caso, principalmente com o depoimento de uma testemunha-chave descoberta pela rádio Band News FM em 2020. Um taxista que presenciou o crime e contou detalhes em depoimento ao Ministério Público. Ela estava viva. No momento dos fatos, ela estava viva. Enquanto o novo julgamento não é marcado, a família teme que o caso prescreva. Dói muito essa impunidade que está tendo, 15 anos que eu estou lutando, eu e meu marido, acabou ele falecendo, não viu a justiça.